Música Música Bota Fogo, Bota Fogo, campeão desde 1907 Dois heróis em cada jogo, Bota Fogo, município é de Ciajice Nosso imenso fazer tradições, a vida a gente também Tu és o glorioso, não pode perder, perder pra ninguém Noutro esporte que o artismo está presente Botou do Maraca, é a vitória certa do Fogão, meu irmão O primeiro eu quero, cadeira numerada Eu tô na equivocada pra sentir mais emoção Porque meu time, bota pra fudê E eu vou na jovem da porrada pra badeirão Música O jogo vai ser 2x0 Dois gols do Tiqui Música Clube que é mais tradicional Vamos ganhar esse clássico aí contra o Flusão E porra, eles vão dormir quentinho, porra Tamo junto, porra, é isso aí, porra Aqui ó, Xeray, tamo junto Fogão, Canaã, é isso aí, porra Zoranote é só ratão Vocês tem que respeitar A Zoranote Aê, bota o bucha pra correr A Zoranote, aê A Zoranote 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 Música A Zoranote Ai, bota no Meu fogão se apoiarei, até minha vida acabar! Ah, é Lucas Ferre! 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 Brainug到 ajustes! Amém. 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 Peço, empurra. Afo do Pacqu branco, empurra. Vamos, cara, isso não é sof Нам爸. Vamos, vamos. Ele nãodat. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, bota fogo! Clube que é mais tradicional Quero te ver campeão de novo O dia já veio mais no meu bem O dia já veio mais no meu bem Me dane, me dane, me dane meu fordão Já foi a rei, até minha vida acabar Sou, sou morta fordão Sou, sou morta 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 Quanto tempo tive que sofrer Vou levar foguetes e bandeiras Vai ter de brincadeira Ele vai ser campeão Porque eu não quero brincadeira numerada Eu vou daqui bancada Pra sentir mais emoção Vai ter de brincadeira 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 E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe meu fordão E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe meu fordão Já foi a rei, até minha vida acabar E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe meu fordão E dá-lhe, dá-lhe meu fordão Já foi a rei, até minha vida acabar Aé! 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 O mar é que é nosso, o mar é que é nosso